Olá, senhores! Estamos aí com mais um Minuto CPC, Programa Ex-Institucional da OAB Santos. E a dica de hoje é a seguinte, é possível ou não o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos juizados especiais? Bom, todos nós sabemos que a Lei nº 9.099, que trata dos juizados, em seu artigo 10, ela veda expressamente a intervenção de terceiros. O novo Código, por sua vez, ao procedimentalizar a desconsideração da personalidade jurídica, ao criar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, atribuiu a roupagem de intervenção de terceiros. E agora, é possível esse incidente nos juizados ou não? Bom, a resposta está expressa no artigo 1062. O artigo 1062 do atual Código de Processo Civil do CPC-15, ele deixa claro que é perfeitamente possível, no âmbito dos juizados especiais, a desconsideração, aliás, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, não restam dúvidas, diante da especialidade de dispositivo do artigo 1062, de que é perfeitamente possível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais. Esse foi mais um Minuto CPC. Curtam e compartilhem nossos vídeos nas redes sociais e venham participar da Comissão de Estudos ao Código de Processo Civil. Grande abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto